Hoje vai ter a melhor cobertura do circuito das estações, Pernambuco, Rony, pode ir, pode assistir aí, aqui é show. Tamo junto, Rony! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O portal de corrida de Pernambuco está aí com o meu amigo Austin. Tchau, tchau! E aí 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 Música 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 Vamos lá! Caio, olha ação! Vamos nessa! Bora! Tamo junto! Tamo junto! Eu não sei passar, viu? Você é fera! Tamo junto, Carnaval para o Lugui! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente tem força, tem saúde, tem energia! Vamos embora! Vamos lá, tirada em casa, tá? Vamos lá, tchau, tchau! Fala que é feliz! Vamos embora, Freak Soul dos Simbastan no banco! Hoje é Freak Soul! Estação 2022 Estação 2022